Chegou a brincadeira dos paredões DJ Marcinho Eu tava quietinho, hein? Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Tatiana gosta A Roberta gosta A Michelle gosta A Morena gosta A Ruivinha gosta A Galeguinha gosta É mais ou menos assim Tu tá sapeca Tu tá sanhada Quando chega na minha casa Não aguenta ver minha vara Tu tá sapeca Tu tá sanhada Quando chega na minha casa Não aguenta ver minha vara Ela quer sentar Vai! Senta na varela Ela quer sentar Senta! Senta na varela Ela quer sentar Senta na varela Ela quer sentar Vai! Senta na varela Ela quer sentar Senta na vara, ela quer sentar Senta na vara, ela quer sentar Vai, senta na vara, ela quer sentar Vai, senta na vara E ela vem sambando e vem jogando de ladinho E ela vem sambando e vem jogando de ladinho Vai, senta no pole Eu sento gostosinho Senta no pole Eu sento gostosinho Senta no pole Senta na vara, ela quer sentar Senta na vara, ela quer sentar Senta na vara, ela quer sentar Senta na vara DJ Marcinho pra tocar no paredão Que solinho é esse, hein? É o papai, é! E o Tapa Cat, Tim, hein? Um ciclone com ventos de 100 km por hora Está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou pra automotivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pra automotivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Mas eu de pula, pula e senta até pagar o fogo Quica, 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 quica com força Por cima do meu garoto Quica, 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 quica Por cima do meu garoto Mas eu de pula, pulo e senta até pagar o fogo Quica, 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 quica Por cima do meu garoto Quica, quica, quica Por cima do meu garoto Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Número 1 Esse vento forte me arrastou pra automotivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Esse, esse vento forte me arrastou pra automotivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Mas eu de pula, pula e tenta até pagar o fogo Quica, 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 quica Quica com força Por cima do meu garoto Quica, quica, quica Por cima do meu garoto Quica, quica, quica Por cima do meu garoto Mas eu de pula, pulo e senta até pagar o fogo Quica com força Por cima do meu garoto Quica com força Por cima do meu garoto Quica, quica Fica pra você, meu papai Você é o DJ Macílio, papai? Eu tava quietinho, hein? É o papai, é A pancada é diferente DJ Macílio, porra Eu paguei vinte na latinha Trinta no corote Quarenta caipirinha Cinquenta e cinco choque Sessenta você faz quando tu vê que eu tô de poste Sessenta você faz quando tu vê que eu tô de poste Eu paguei vinte na latinha Trinta no corote Quarenta caipirinha Cinquenta e cinco choque Sessenta você faz quando tu vê que eu tô de poste Sessenta você faz quando tu vê que eu tô de poste Como é que pode? Como é que pode? Tem cheirinho de buste No canto do meu bigode Como é que explica? Como é que explica? Tem batom da Mel e Jamie da cabeça da minha Mais um show com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O rei dos paredões Eu paguei vinte na latinha Trinta no corote Quarenta caipirinha Cinquenta e cinco choque Sessenta você faz quando tu vê que eu tô de poste Sessenta você faz quando tu vê que eu tô de poste Eu paguei vinte na latinha Trinta no corote Quarenta caipirinha Cinquenta e cinco choque Sessenta você faz quando tu vê que eu tô de poste Sessenta você faz quando tu vê que eu tô de poste Como é que pode? Como é que pode? Tem cheirinho de buste No canto do meu bigode Como é que explica? Como é que explica? Tem batom da Mel e Jamie na cabeça da minha Repertório do Novinho Eu tava quietinho O som da galera Chegou fim de semana Eu só queria uma curtição Mas eu sou casado Eu não posso sair não Meus amigos tá chamando Pra cair na putaria Não sei se eu fico Dou uma fugirinha Não sei se eu fico Dou uma fugirinha Já deu meia noite Eu só quero curti Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não Putaria sim Putaria sim Já deu meia noite Eu só quero curti Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Mais um show com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões Chegou fim de semana Eu só queria uma curtição Mas eu sou casado Eu não posso sair não Meus amigos tá chamando Pra cair na putaria Não sei se eu fico Dou uma fugirinha Não sei se eu fico Dou uma fugirinha Já deu meia noite Eu só quero curti Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Já deu meia noite Eu só quero curti Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não Putaria sim 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 Notaria não, notaria sim, notaria não, notaria sim, notaria não, notaria sim DJ Marcílio e o som da galera Eu tava quietinho, hein? Uh, uh, uh O som da galera Ela pede tapão na rapa, o chão de cabelo, letinho na cara Soca a dona tcheca, na cama é cachorrona, ela gosta de apanhar De quatro ela fica pedindo pra eu botar De quatro ela fica pedindo pra eu botar Bota, 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 bota na minha bebequinha Bota, 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 bota na minha voz Eu boto, 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 boto sem parar Eu boto, 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 boto sem parar Bota, 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 bota na minha bebequinha Bota, 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 bota na minha bebequinha Eu boto, 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 boto sem parar Eu boto, 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 boto sem parar Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Eu boto, 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 boto sem parar Eu boto, 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 boto sem parar Ela pede tapão na raba, puxão de cabelo, leitinho na cara Soca a dona tcheca, na cama é cachorrona, ela gosta de apanhar De quatro ela fica pedindo pra eu botar De quatro ela fica pedindo pra eu botar Bota, bota, bota na minha bebequinha Eu boto, 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 boto sem parar Eu boto, 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 boto sem parar Bota, bota, bota na minha bebequinha Eu boto, 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 boto sem parar Bota na minha bebequinha Eu boto, 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 boto sem parar Eu boto, 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 boto até você DJ Marcílio e o som da galera O som da galera Para todas as novinhas que tem um rabidão Quem gosta de jogar a rapa no chão Essa é da que se garante Pra quem tem um bumbum gigante Balança tua bunda no solinho e pregnalde Novinha, sobe, novinha, desce Novinha, sobe, novinha, desce Novinha, sobe, novinha, desce Sobe, desce, sobe, vai, sai Novinha, sobe, novinha, desce Novinha, sobe, novinha, desce Olha que eu lanço a funeragem Porque eu sei que elas gostam Vem menina louca, vem dançar, vem Olha novinha, empina, novinha, de coxa Novinha, empina, novinha, de coxa Novinha, empina, novinha, de coxa Novinha, empina, vai, vai, vai Olha novinha, empina, novinha, de coxa Novinha, empina, novinha, de coxa Empina o bumbum, novinha DJ Marcílio, e o som da galera Para todas as novinha que tem um rameitão Que gosta de jogar a rapa no chão É cena que se garante Pra quem tem um bumbum gigante Balança tua bunda no solinho e pregnaute Novinha, sobe, novinha, sobe, novinha, desce Sobe, vai, vai, novinha, sobe, novinha, desce Olha que eu lança a fuleragem porque eu sei que elas gostam Vem menina, louca, vem dançar Olha novinha, empina, novinha, de coxa Novinha, empina, novinha, de coxa Novinha, empina, novinha, de coxa Novinha, empina Vai, vai, vai Olha novinha, empina, novinha, de coxa Novinha, empina, novinha, de coxa Empina o bumbum, novinha Música DJ vai começar a bagaceira Aumenta o som, que elas tão tudo louquinha Pedindo e dançando, querendo safadesia DJ apaga a luz e solta o som da pisadinha Eu vou botar, eu vou botar Pirulito na boquinha dela pra ela chupar Eu vou botar, eu vou botar Pirulito na boquinha, vai assim ó Abre, abre, que eu vou botar Abre, abre, que eu vou botar Abre, abre, que eu vou botar Pirulito na boquinha dela pra ela chupar Vai! DJ Marcil e o som da galera DJ vai começar a bagaceira Aumenta o som, que elas tão tudo louquinha Pedindo e dançando, querendo safadezinha DJ apaga a luz e solta o som da pisadinha Eu vou botar, eu vou botar Pirulito na boquinha dela pra ela chupar Eu vou botar, eu vou botar Pirulito na boquinha dela Abre, abre, que eu vou botar Abre, abre, que eu vou botar Pirulito na boquinha dela pra ela chupar Abre, abre, que eu vou botar Abre, abre, que eu vou botar Abre, abre, que eu vou botar Pirulito na boquinha dela pra ela chupar Hoje tu vai ficar, tu vai rebolar Só numa seca e tu vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar É só botar dão, com pressão Toma, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada É só botar dão, com pressão Vai, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Vou botar de lado, vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Vou botar de lado, vou botar gostoso Hoje tu vai picar, tu vai rebolar Só numa seta e tu vem devagar Pra esquecer teu ex, vou te ajudar É só um botadão, com pressão Toma, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada É só um botadão, com pressão Toma, toma na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando uma sentada Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima é pra baixo Vou botar de lado, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima é pra baixo Vou botar de lado, vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Vou botar de lado, vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo Vou botar de lado, vou botar gostoso DJ Marcílio, e o som da galera Arranho minhas costas quando eu passei com a minha trova Treze no suporte e no bolso com várias notas Irmão se babando na minha foto logo cedo Fala só assim, ai please, fala só a mim 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 Ai please, maciçado, trajadão, lalá, duvido que elas gostam Sabe que a trova pra cê tá bem, os trais daqui tá na moda Novo com a vez, agora que é o tempo inteiro Novo com a vez, agora que é o tempo inteiro Fala só assim, ai please, fala só a mim Fala só o nome, ai please, e olha pra moça Ai please, fala só assim, ai please, fala só a mim Ai please, fala só o nome, ai please, e olha pra moça Não tem jeito, não tem jeito DJ Macílio pra tocar no paredão Eu tava quietinho Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha trova Fez em um suporte no bolso com várias notas Me mostro babando na minha foto logo cedo Maciçado, trajadão, lala, no pinto que elas gostam Sabe que a trova vacita bem, os tralha que tá na moda Provo com a vez agora que é o tempo inteiro Provo com a vez agora que é o tempo inteiro FalaSasy Cidadí FalaSasy Cidadí memoir você FalaSasy Cidadí FalaSasy Cidadí EmboraÉ – profeta literais Agora Cofi O Pumbu dela mexe, o Pumbu dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce me enlouquece O Pumbu dela mexe, o Pumbu dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce me enlouquece Desce que desce que desce, pá! Essa novinha é tentação, é a musa do verão Todos querem passar a mão, com esse Pumbu GG Vem enchendo intenção É um tremendo avião, que caceta sem melhão Faz por onde merecer, e tudo você vai ter Joias e muito lazer, é beste pra lá e pra cá Vem fazendo um delirar, não pode desanimar Meu ganso não sabe nada, mas ele quer se afogar O Pumbu dela mexe, o Pumbu dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce me enlouquece O Pumbu dela mexe, o Pumbu dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce me enlouquece Desce que desce que desce, pá! Porra, tio, porra, tio! Ela mexe pra caralho! Bum, 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 ein. Dela, dela mexe Dela, dela, mexe E te é uma cílio pra tocar no paredão Esse é o som que você gosta de escutar Másca, me enfriou Eu tava muito, hein? Essa novinha é tentação, é a multa do verão Todos querem passar a mão, conversem o bumbum GG Me enchendo de prisão, é um tremendo avião Que caceta sem perdão, faz por onde merecer E tudo você vai ter, joias e muito lazer Remexe pra lá e pra cá, me fazendo um DLA Não pode desanimar, meu ganso não sabe nada Mas ele quer se afogar O bumbum dela mexe, o bumbum dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce me enlouquece O bumbum dela mexe, o bumbum dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce me enlouquece Desce que desce, que desce fala Porra, tio, porra, tio Ela mexe pra caralho Que bebê, educado bumbum, bumbum, bumbum dela, dela mexe Bumbum, bumbum, bumbum dela, dela mexe Bumbum, 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 bumbum dela, dela mexe Bumbum, bumbum dela, dela mexe Música Você tá preparada? аете o que eu tô falando? Tu rebolou pra mim? Acho que eu tô gostando E vi na p efficiency Que vai começar o tiroteio de bumbum Tira, tiro, 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 tiroteio De bumbum Tira, tiro, 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 tiroteio De bumbum Tira, tiro, tiro, tiroteio De bumbum E vi na p���a que vai começar o tiroteio De bumbum Tira, tiro, 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 tiroteio De bumbum Tira, tiro, 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 tiroteio De bumbum, tiro, 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 tiroteio De bumbum, tiro, 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 tiroteio É pra tocar no TikTok do Brasil, ai, DJ eu assino, ai, ai São pras meninas que são bravas, vou trazer isso pra tu E pina que vai começar o tiroteio de bumbum São pras meninas que são bravas, vou fazer isso pra tu E pina que vai começar o tiroteio de bumbum Você tá preparada? Ouça o que eu tô falando? Tu rebola pra mim? Acho que eu tô gostando E pina a bunda que vai começar o tiroteio de bumbum Tiro, 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 tiroteio De bumbum, tiro, 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 tiroteio De bumbum, tiro, 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 tiroteio De bumbum, e pina a bunda que vai começar o tiroteio De bumbum, tiro, 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 tiroteio De bumbum, tiro, 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 tiroteio Tiro, 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 tiroteio Me vem na puta que vai começar o tiroteio DJ Macílio pra tocar no meu Brasil É pra tocar no Tik Tok